Muito bem, de volta na programação do Bom Dia Comunidade, hoje sexta-feira, dia 7 de maio de 2021. Nós vamos agora para a hora de informação aqui no programa, trazendo Previsão do Tempo. Previsão do Tempo 87 Nesta sexta-feira, a presença da frente fria sobre o oceano mantém o céu com bastante nebulosidade sobre parte do Paraná. Ainda deve chover fraco entre o leste e o norte paranaense. No oeste, sudoeste e o sul do estado, céu com poucas númens devido à presença de uma massa de ar frio e seco. Temperaturas ficam baixas no amanhecer e a tarde não esquenta em nenhum setor. Mar fica agitado na costa sul do Brasil. Em Santa Helena, o dia iniciou com 8 graus. Nesse momento, a temperatura é de 12 e a máxima é de 21 graus. Não há probabilidade de chuva ao decorrer do dia. A umidade relativa do ar ficará entre 42 e 91%. Previsão do Tempo 87 Trazendo agora informação com o nosso repórter Gustavo Vaz, que diretamente de Curitiba, traz notícia pra gente nesta sexta. Bom dia, Gustavo. Bom dia, João. Bom dia a você que sintoniza a programação da rádio comunitária nesta sexta-feira. Curitiba tem um tempo nublado que deve persistir durante toda esta sexta-feira, com possibilidades de chuva a qualquer momento. A mínima hoje foi de 10 e a máxima só chega aos 14 graus durante a tarde. Depois de uma semana em que as temperaturas chegaram a 26, 27 graus, hoje a máxima deve ser bem mais baixa. Um tempo úmido e frio na capital do estado do Paraná nesta sexta-feira. O Paraná tem 3.158 vagas de empregos com carteira assinada nesta semana. As oportunidades estão nas 216 agências do trabalhador espalhadas pelo estado. As vagas ofertadas abrangem todos os setores econômicos. Os atendimentos presenciais são feitos mediante agendamento prévio, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. Os interessados nos serviços podem agendar pelo site da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho. Uma denúncia anônima também levou policiais civis a um caminhão com aproximadamente 2 toneladas de maconha e 25 armas de fogo na madrugada de ontem em Foz do Iguaçu. O caminhão estava estacionado em um posto de combustível. A carga tinha como destino a cidade de Belo Horizonte. O motorista de 25 anos foi encaminhado à delegacia junto com a droga e as armas apreendidas. Repórter Gustavo Vaz, de Curitiba, para o Bom Dia Comunidade. A todos, um forte abraço e um ótimo final de semana. Oito horas e dezesseis minutos. Obrigado, Gustavo, pelas informações. A gente agora está na linha com o Francis, assessor de imprensa aqui da Prefeitura de Santa Helena, que trará alguns destaques desta semana nas secretarias do município. Bom dia, Francis. Bom dia, João. Bom dia, os ouvintes da Rádio Liberdade FM. Mais uma vez, uma satisfação participar do teu programa nesta sexta-feira para falar um pouco aí das ações do município de Santa Helena. E o primeiro assunto que eu trago hoje é educação. Olha só, João, os professores dos CEMEIs, os Centros Municipais de Educação Infantil, eles participaram de uma formação ofertada pela Secretaria da Educação, junto com o programa União Faz a Vida. Qual foi o assunto dessa formação? Primeiramente, a flexibilização curricular, abordagens alternativas, também projetos, jogos e brincadeiras na aprendizagem, e as competências socioemocionais, atitudes para a vida. E para concluir, então, a formação desses educadores, foi apresentado um relato de boas práticas e experiências que dão certo, envolvendo os temas cooperação e cidadania. Então, os professores do CEMEIs, aí aprimorando aí o seu conhecimento, que sempre é muito importante. Na segunda-feira, foi o Dia do Sertanejo. É, pessoal que gosta da música sertaneja, tem o Dia do Sertanejo, e para marcar esta data, o Departamento de Cultura fez uma homenagem em vídeo. Bem bacana, os professores lá do Departamento de Cultura, juntamente com os anulos, gravaram um vídeo, interpretando uma das canções do nosso cancionário brasileiro, da música sertaneja. Está lá no Facebook da Prefeitura, para quem quiser conferir, quem quiser compartilhar. É um bom momento para a gente começar a nossa sexta-feira ouvindo uma boa música interpretada aqui pelo pessoal da cultura. E ainda, falando em educação, os estudantes do primeiro ou quinto ano do ensino fundamental aqui de Santa Helena, receberam materiais didáticos dos Jovens Empreendedores Primeiros Passos, o GEP, um programa realizado em parceria com o SEBRAE. Esse material de apoio é utilizado pelos professores, que ministram a disciplina de empreendedorismo e cidadania. E cada estudante recebeu um livro. Então, um material didático novo aí para os estudantes do primeiro ao quinto ano. Mudando de assunto, vamos para a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, que segue em andamento aqui em Santa Helena. E na terça-feira foi finalizada a vacinação na classe das pessoas com 60 anos ou mais. Então, o pessoal concluiu aí a primeira dose. Ainda tem algumas classes que receberão a segunda dose daqui a uns dias. Mas a primeira dose foi encerrada para os idosos. E já na quinta-feira, ontem, partimos para uma nova classe, que são as pessoas com comorbidades. O que é isso, João? As pessoas que têm, por exemplo, síndrome de Down, renais crônicos, que estão em diálise, gestantes e puérperas, ainda com deficiência permanente. Essas pessoas já receberam ontem a primeira dose da vacina, mas tiveram que respeitar a faixa etária, né? Para não dar aglomeração e para o pessoal levar bem controlado, bem organizado a vacinação. Então, ontem, todas essas pessoas que eu mencionei, das idades de cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove anos, foram vacinadas. E hoje, neste momento, estão sendo vacinadas as pessoas com cinquenta e cinco e cinquenta e seis anos. Então, uma evolução aí na vacinação aqui em Santa Helena contra a covid-dezenove. Nesta semana, o prefeito municipal, o secretário de Desenvolvimento Econômico, também o pessoal que trabalha lá no porto, recebeu uma comitiva de autoridades paraguaias. E o assunto que eles vieram discutir aqui em Santa Helena foi a autorização para passagem de passageiros e automóveis aqui pelo porto de Santa Helena, que está suspensa desde o início da pandemia. Então, até então, somente caminhões carregados em lastre passam pelo porto. E o objetivo, então, dessa reunião foi juntar forças para que seja autorizada novamente a travessia de pedestres, motociclistas e também automóveis. E diante dessa reunião, o desfecho dessa reunião resultou numa ata que será protocolada junto ao presidente paraguaio, né? Para que ele possa, porventura, autorizar, então, esse tráfego, né? Ampliar o tráfego de pessoas aqui pelo porto de Santa Helena, que acaba encurtando muito, né? O trajeto dos chamados brasiguaias, né? O pessoal que mora no Paraguai, tem família aqui, ou vice-versa. Então, a gente está na expectativa também para que isso se consolide. Na quarta-feira, toda quarta-feira é dia de Movimenta Santa Helena. E nesta semana, a Secretaria Municipal de Esportes publicou mais um conteúdo aí de alongamento, de exercícios, de atividades físicas que são possíveis de ser realizados em casa. Então, através da professora de Educação Física, Andréa Biazoli, ela ensina aí nesse material alguns exercícios bem importantes para os idosos que estão em casa, né? Não está tendo ainda atividades para os idosos em razão da pandemia. Também as crianças que ainda não voltaram para a escola. Todo mundo pode assistir, os pais, enfim, não tem idade. São atividades aí indicadas para todas as idades. Lá no Facebook da Prefeitura também tem esse material. A assistência social é o assunto de agora, João. E, especificamente, eu quero explicar um pouco sobre o programa Morada Fraterna. O que é isso? A gente já teve aqui em Santa Helena o Família Acolhedora, o programa que deu certo, né? Que é uma parceria do município ou o judiciário que acolhe nos lares das famílias santa-elenenses aquelas crianças ou adolescentes que não têm mais condições de permanecerem em suas famílias. Estavam na casa-abrigo e agora elas estão acolhidas junto às famílias santa-elenenses. Isso proporciona o quê? Qualidade de vida, proporciona afeto, a inserção dessas crianças e adolescentes na sociedade. Dando certo esse programa, já tendo sido aprovado pela sociedade e por todos, ampliou-se para o Morada Fraterna, que é outro programa semelhante a esse, mas voltado aos idosos e pessoas com deficiência. Aqui em Santa Helena, infelizmente, nós não temos muitas pessoas que estão aí sem condições de permanecerem com as suas famílias, mas temos algumas. Então, o Morada Fraterna vem para justamente isso, oferecer um aconchego, um lar para esses idosos ou pessoas de deficiência que não têm mais como permanecer com as suas famílias, que estão acolhidos em instituições. Então, o projeto Morada Fraterna, nesse momento, está recrutando famílias que têm interesse em acolher um idoso ou uma pessoa com deficiência na sua casa. Como que faz? Primeiramente, a família se inscreve lá na assistência social, passa por uma rápida capacitação e depois, se a equipe técnica, os psicólogos, assistentes sociais, aprovarem, então, essa família, ela já está apta a acolher um idoso ou uma pessoa com deficiência. E, além disso, essa família, ela recebe um subsídio financeiro mensal de um salário mínimo para cuidar desse idoso ou dessa pessoa com deficiência. E, se o acolhido, ele for portador de alguma doença, alguma comorbidade, esse valor pode ser ampliado. Então, a gente pede, João, que quem está ouvindo o seu programa, que a gente sabe que tem uma audiência muito boa, tiver interesse em conhecê-lo mais sobre o Morada Fraterna ou, até mesmo, se inscrever, pode procurar aí a assistência social. E, também, lá no site da Prefeitura, tem um bannerzinho escrito lá, Família Acolhedora ou Morada Fraterna. É só clicar lá que também tem mais informações. Maio é o mês de prevenção ou combate ao abuso e exploração sexual entre crianças e adolescentes, chamado Maio Laranja. E o CREAS, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social aqui de Santa Helena, desenvolveu uma ampla programação neste mês. Vai ter muita coisa ainda, que o objetivo é, justamente, aprofundar mais esse tema, que, às vezes, tem muito tabu ainda em relação a isso, mas a situação em Santa Helena, assim como em todo o país, ela se agravou com a pandemia em relação aos casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, o Maio Laranja vai ter uma programação bem completa, tudo pelas redes sociais, pela imprensa, que a gente pede que as pessoas acompanhem, então, sempre os canais da Prefeitura, e também a imprensa, que a gente manda os conteúdos. O slogan deste ano, da campanha do Maio Laranja, é Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes. Então, são diversos assuntos que serão tratados. É bem importante esse tema, para você ter uma ideia, João, um dado aqui que preocupa, realmente, somados aos casos de 2018, 2019 e 2020, foram mais de 90 situações de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes atendidos pelo CREAS. Uma média de três casos por mês. E a preocupação nossa aumenta ainda mais quando a gente leva em consideração as dezenas de casos que permanecem omissos. Então, esse é um tema importante, tem que ser discutido, e a gente vai fazer isso aí durante todo o mês de maio. O prefeito usado, ontem, foi eleito vice-presidente do Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu. Olha só, João. Então, ontem teve a Assembleia Ordinária, lá em Pato Bragado, onde é a sede do atual presidente, o prefeito lá de Pato. E nessa oportunidade, foi feita a eleição da nova diretoria, que tem mandato de dois anos. E o presidente, então, o novo presidente do Conselho dos Lindeiros, é o prefeito de Guaíra, Heraldo Trento. E o vice-presidente, então, é o prefeito de Santa Helena, usado. Inclusive, o Conselho dos Lindeiros, a sede é aqui, né? Todos conhecem, aí perto do Portal da Praia. Então, essa entidade aí, que tem por finalidade promover o desenvolvimento socioeconômico, urbano, rural, de toda a região, de forma integrada. E assim, pretende fazer a nova diretoria aí, que o vice-presidente é o prefeito de Santa Helena. Então, de ter uma representatividade maior quanto a essa importante entidade que defende os interesses do Oeste. Ainda hoje, João, nós vamos falar que agora Santa Helena tem um oftalmologista atendendo via SUS. Então, as pessoas que precisam de um atendimento relacionado à visão, não precisam mais se deslocar para outros municípios. Aqui em Santa Helena, temos aí o profissional Dr. José Augusto Monteiro, com mais de 25 anos de experiência. Está atendendo aqui em Santa Helena, pelo SUS, pela Secretaria de Saúde. Então, mais um investimento do município, da Secretaria de Saúde, para levar saúde de qualidade gratuita para as pessoas aqui de Santa Helena. Quem tiver algum sintoma, alguma dor no olho, dificuldade para enxergar, ou mesmo tem diabetes, lúpus, ou qualquer outra doença, ou mesmo pretende fazer uma avaliação de rotina, deve procurar primeiramente a UBS, João. A UBS é a porta de entrada do SUS aqui de Santa Helena. Lá na UBS, o médico plantonista vai atender aí o paciente e vai fazer o encaminhamento para a Secretaria de Saúde, que faz o agendamento com o oftalmologista. Além da consulta, eles têm todos os equipamentos necessários, fazem o exame da pressão do olho, entre outros. Aí, bem bacana esse investimento, uma novidade, né, aqui para Santa Helena, que está evoluindo muito nessa questão de saúde pública. João, esses são os principais destaques desta semana, aqui da administração municipal. Show de bola, semana movimentada, muitas informações então. Francis, agradeço mais uma vez a tua participação e te aguardo na próxima semana com mais informações aqui para a nossa população. Perfeitamente, João. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, desejo um bom fim de semana para ti, toda a equipe da Rádio Liberdade e para todos os teus ouvintes. Valeu, obrigado igualmente, Francis. Até mais. Oito horas e vinte e oito minutos. Nós vamos agora com o quadro Voz da Fronteira. A Voz da Fronteira. A Voz da Fronteira. Olá, você que acompanha o nosso quadro A Voz da Fronteira. Eu sou a policial Luana e a partir de agora estou contigo, te fazendo companhia e trazendo também um resumo das principais ocorrências, ocorrências de destaque do BPFron Batalhão de Polícia de Fronteira, unidade especializada da Polícia Militar do Paraná, atuando no combate aos crimes transfronteiriços. Eu já começo trazendo as informações para você. Na quinta-feira, vinte e nove de abril, uma ação integrada entre BPFron e Receita Federal resultou na apreensão de um veículo carregado com oitenta aparelhos celulares em São Miguel de Iguaçu. Na sexta-feira, trinta de abril, policiais militares do BPFron, em conjunto com policiais militares da Quinta CPM, apreenderam um veículo carregado com dois mil pacotes de cigarros contrabandeados em Cianorte. Também foi encontrado um radiocomunicador instalado no carro. O condutor, veículo e contrabando foram encaminhados para a Polícia Federal em Maringá. Primeiro de maio, sábado, um tablete de maconha foi apreendido pelos policiais militares do BPFron, em Guaíra, após o passageiro de um veículo dispensar a droga durante o acompanhamento tático. Nesta ação, três homens foram detidos e encaminhados aos procedimentos. Também no sábado, policiais militares do BPFron e policiais federais apreenderam um carro carregado com cigarros em Mercedes. Indivíduos que carregavam carros com cigarros contrabandeados fugiram com a chegada dos policiais. O veículo apreendido foi abandonado pelos criminosos durante a fuga. Veículo e contrabando foram encaminhados para os procedimentos cabíveis. No domingo, dois de maio, oito quilos e meio de maconha foram encontrados na bagagem de um passageiro de ônibus que teria destino à cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Também foram encontrados medicamentos contrabandeados. A abordagem ao ônibus ocorreu nas cidades de Matilândia. Já nas cidades de Cascavel, oitenta e oito pacotes de cigarros contrabandeados foram apreendidos pelos policiais militares do BPFron. Os pacotes foram encontrados nas bagagens de alguns passageiros do coletivo que foram identificados e orientados. Os cigarros foram encaminhados para a Receita Federal em Cascavel. Na segunda, dia treze de maio, um homem foi preso na rodoviária de Guaíra com vinte e quatro quilos de maconha em sua bagagem. O mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio foi localizado contra o indivíduo que foi encaminhado com a droga aos procedimentos. Oito horas e trinta minutos trazendo mais informações. No início da noite de ontem, um acidente de trânsito foi registrado na PR317 no trecho da PRE em Santa Helena. Segundo informações colhidas no local, dois homens em um Fiat Strada seguiam pela rodovia sentido Santa Helena, Esquina Céu Azul e um motociclista seguia com uma Honda Bros 150 sentido PRE rodoviária e no trevo houve a colisão. Equipes do SAMU e bombeiros estiveram no local para socorrer a vítima, um homem de 50 anos de idade que sofreu escoriações pelo corpo e suspeita de fratura em uma das pernas e quadril. A vítima foi encaminhada para o PAN para melhor avaliação médica. Uma equipe da PRE também esteve no local para sinalizar o trânsito e registrar a ocorrência. Operação da Polícia Federal combate o tráfico internacional de drogas. A operação Grão Branco foi deflagrada nesta quinta-feira pela Polícia Federal e cumpriu 110 mandados judiciais. Foram 38 mandados de prisão e 72 de busca e apreensão em nove estados. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amazonas, Maranhão, Pará, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Entre as apreensões estão 10 aviões que seriam usados para o transporte de drogas. Também foram sequestrados os bens de 103 pessoas físicas e jurídicas. Entre os bens apreendidos estão joias, relógios, dinheiro e munições. Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram em janeiro de 2019, quando foram apreendidos 495 quilos de cocaína em Nova Lacerda, município de Mato Grosso, próximo à fronteira com a Bolívia. Na época, o esquema era comandado por um homem já condenado na justiça por tráfico de drogas, mas que estava foragido. Ele cuidava da logística do esquema a partir de uma mansão em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. No ano passado, a polícia boliviana entregou o traficante às autoridades brasileiras, mas familiares e outros integrantes da organização mantiveram a logística funcionando. Segundo a Polícia Federal, a droga saía da Bolívia transportada em aviões e era recebida em pistas clandestinas no Brasil e embarcada em caminhões para entrega em grandes centros do país. O nome da Operação Grão Branco faz referência ao uso de caminhões de grãos, como soja e milho, que eram usados para transportar a cocaína. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Cáceres, em Mato Grosso. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou nesta quinta-feira o vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, e a professora Monique Medeiros, pela morte do menino Henri Borrell. O crime aconteceu na madrugada do dia 8 de março, no apartamento onde a criança de 4 anos de idade morava com a mãe Monique e o padrasto Dr. Jairinho, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. De acordo com a denúncia, o casal vai responder para o homicídio qualificado, pela impossibilidade de defesa da vítima e por ter sido cometido por meio cruel e motivo torpe. A pena pode ainda ser aumentada pelo fato de Henri ser menor de 14 anos. Os dois também foram denunciados pelos crimes de tortura, fraude processual e coação. 8h34 trazendo destaques da pandemia Covid-19. Segundo o boletim informativo divulgado pela Secretaria de Saúde de Santa Helena nesta quinta-feira, 2.407 casos de Covid-19 já foram confirmados no município. Há 2.298 pacientes já recuperados e 3.088 casos descartados. Estão ativos 64 casos e 105 estão em investigação. O número de pacientes internados é de 6 pessoas em enfermarias e 1 em UTI. Já foram confirmados 45 óbitos no município. O Ministério da Saúde autorizou nesta terça-feira, dia 4, mais 57 leitos de UTI adulto ao Estado do Paraná para atendimento exclusivo aos pacientes graves com Covid-19 em caráter excepcional e temporário. A medida reforça a estrutura hospitalar e dá continuidade ao apoio que a pasta vem prestando aos estados, municípios e Distrito Federal desde o início da pandemia. Os municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu, Nova Aurora, Sarandi, Telemaco, Borba e o Muarama foram beneficiados conforme a importaria publicada no Diário Oficial da União. O valor do repasse mensal será de 2,7 milhões de reais correspondente em abril. Em Cascavel, está autorizada a abertura de mais 20 leitos de UTI Covid-19. Mais 242 mil doses de vacina contra a Covid-19 chegaram ao Paraná. O Paraná recebeu mais 242 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nesta quinta-feira. A 18ª remessa do Ministério da Saúde é da vacina Covishield, desenvolvida pela empresa AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. Essas doses serão destinadas às gestantes poéperas, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente grave. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, acompanhou a chegada do novo lote ao Centro de Medicamentos do Paraná, em Curitiba. Ele ressaltou a importância da vacinação de gestantes e poéperas que foram incluídas pelo Ministério da Saúde nesse novo grupo prioritário, junto com as pessoas com comorbidades. São doses para continuidade do esquema proposto de vacinação das pacientes com comorbidades, gestantes, poéperas, pessoas com deficiência. E toda a pactuação nacional do Programa Nacional de Imunizações. E eu peço aos municípios que, assim que a nova carga chegar, possamos continuar vacinando sábado, domingo, de domingo a domingo, continuar imunizando a população paranaense. O secretário destacou o aumento no número de casos de interrupção da gravidez por gestantes acometidas por Covid-19 em todo o Brasil e explicou que isso torna a vacinação deste grupo uma prioridade. Beto Preto também comunicou que, ainda nesta semana, o Paraná também enviará aos hospitais da rede de atendimento a Covid-19 e aos municípios medicamentos elencados no chamado kit intubação. Vamos enviar também cerca de 185 mil ampolas de medicamentos do kit intubação para os nossos hospitais da rede de atendimento ao Covid-19. Cerca de 160 mil comprados pelo Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado da Saúde, e pouco mais de 20, 22, 23 mil ampolas compradas pelo consórcio Paraná Saúde. Ainda de acordo com a 18ª pauta do Ministério da Saúde, o Paraná receberá 67.774 doses da vacina da Pfizer e BioNTech. A previsão da pasta é que o envio desses imunizantes ao Estado ocorra na próxima semana. O Ministério da Saúde recomendou que o intervalo entre a primeira e a segunda dose desse imunizante seja de 12 semanas, assim como já é adotado com a AstraZeneca. A recomendação inicial era de 21 dias entre as doses. Outros detalhes sobre a vacinação contra a Covid-19 no Paraná podem ser acompanhados em www.aen.pr.gov.br Repórter William Sopa Um estudo, conduzido por pesquisadores do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, USP, e do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEM, constatou que as máscaras de algodão as mais comumente usadas pela população na prevenção da Covid têm eficiência de 20% a 60%. A pesquisa, divulgada no último dia 4, foi publicada na revista Aerosol Science and Technology. O estudo mediu a eficiência de filtração de aproximadamente 300 máscaras faciais de diferentes tecidos, máscaras cirúrgicas e as PFF2, sigla para a peça facial filtrante com eficiência de pelo menos 94%, segundo a classificação da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para realizar o teste, os pesquisadores produziram partículas de aerossol de tamanhos variados e observaram a concentração delas no ar antes e depois da filtragem pela máscara. Segundo os resultados, as máscaras PFF2 apresentaram a maior eficiência para todos os tamanhos de partículas, em torno de 98%. As cirúrgicas também tiveram ótima eficiência de 89%. As máscaras de TNT, tecido ou não tecido, mostraram uma eficiência média de 78%, sendo considerado o melhor material para a fabricação de máscaras caseiras. Mas o material mais comumente usado, que é o algodão, apresentou uma eficiência de filtração muito variável, entre 20% e 60%, e média de 40%, não se mostrando uma boa opção para a confecção de máscaras. O ministro da Saúde é ouvido pela CPI da pandemia. Durou dez horas e meia a reunião da CPI da pandemia, que ouviu nesta quinta-feira o ministro de Saúde, Marcelo Queiroga. Ele respondeu a diversas perguntas sobre os protocolos para conter as contaminações e a estratégia para comprar e distribuir vacinas. Queiroga detalhou como está atual política de saúde e destacou que o Ministério da Saúde deve cumprir o papel de liderança no cenário nacional. Queiroga detalhou o que tem sido feito e destacou que o Ministério da Saúde deve cumprir o papel de liderança no cenário nacional. Sobre tratamento precoce, o ministro afirmou que o assunto já está em discussão na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, no SUS, o Sistema Único de Saúde. Os municípios do litoral paranaense estão em alerta para os casos crescentes de dengue. Paranaguá e Antonina apresentaram alta nas últimas semanas e a Secretaria de Estado da Saúde já classifica a situação como epidemia. Para combater a proliferação do mosquito transmissor da doença, a empresa pública Portos do Paraná mantém ações constantes de cuidado e prevenção. O plano de trabalho envolve limpeza, eliminação de criadouros, aplicação de larvicidas e atividades de conscientização. Todos os dias são feitas inspeções diárias na área portuária. Paranaguá acumula 2.053 casos da doença. Sem Antonina são 191. Somente na última semana foram 228 e 43 novos registros, respectivamente. A Emepar solicita doações de sangue urgentemente. O Emepar Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná está precisando urgente de doações de sangue de qualquer tipo. Nesta semana, na unidade de Curitiba, a redução no número de doadores foi de aproximadamente 50%. A chefe da divisão de hemoterapia, Renata Pavese, faz um apelo para que as pessoas procurem os hemocentros e façam a doação. Por favor, venham ao Emepar realizar a sua doação de sangue. Estamos em uma situação extremamente crítica. As doações de sangue reduziram drasticamente. Tivemos uma redução de aproximadamente 50% no número de doadores. Nossas cadeiras estão vazias. Os pacientes necessitam das transfusões. Não há terapia substituta para o sangue. Precisamos de vocês. Por favor, acessem o site www.saude.pr.gov.br barra doação e realizem seu agendamento. Neste mesmo site, encontram-se os critérios para doação de sangue. Precisamos de todos os tipos sanguíneos. Você fará a diferença. Estamos aguardando vocês. Obrigada. O Emepar adaptou todo o fluxo de atendimento para trazer segurança na prevenção da Covid-19 na hora de doar. O agendamento é realizado online e o atendimento é feito com oito pessoas a cada meia hora para evitar aglomerações, utilização de álcool gel 70% e profissionais que atuam no atendimento devidamente paramentados. O ideal é que cada pessoa doe sangue pelo menos duas vezes ao ano. Pessoas imunizadas contra a Covid-19 podem fazer doações de sangue normalmente, desde que aguardem o período estipulado para cada tipo de vacina. O agendamento das doações pode ser feito pelo site www.saude.pr.gov.br Repórter Rúdi Bagatini Oito horas e quarenta e três minutos em Santa Helena, doze graus. Nesta quarta-feira, a prefeita Cleide, acompanhada da secretária interina de obras, Cátia Regina Inácio Selsler, e do engenheiro civil André Vondens, estiveram visitando e vistoriando a conclusão das obras da primeira rodoviária municipal do município de Itaipulândia. Emancipado desde 1992, o município nunca teve um espaço apropriado para embarque e desembarque de passageiros. Esse é um projeto inédito e inovador que atende uma reivindicação antiga dos moradores. No total, o investimento é de R$ 1.390.891,82, com 100% do investimento feito pelos cofres públicos do município. Somente da área interna, são 394,61 metros quadrados e área total de edificação de 594,61 metros quadrados em um terreno de 3.000 metros quadrados. Paraná oficializa programa que atende mais de 250 mil famílias em vulnerabilidade. Um dos maiores programas de assistência social do Brasil destinado ao atendimento e promoção de famílias e indivíduos por meio da oferta de um conjunto de ações intersetoriais foi oficializado no Paraná. A lei nº 20.548, sancionada pelo governador Ratinho Júnior, instituiu o programa Nossa Gente Paraná, que prevê ações para ajudar a reduzir a pobreza no Estado. Além do acompanhamento familiar intersetorial, o Nossa Gente engloba ações e projetos como Nossa Renda, Renda Agricultor Familiar, Luz Fraterna, Aluguel Social, Caixa d'Água Boa, Inclusão Produtiva Solidária, Construções de Equipamentos Sociais como CRAS e CREAS, Confissionamento aos Municípios, Regularização Fundiária e Construções de Moradias. Somente com o Luz Fraterna são beneficiadas mais de 216 mil famílias paranaenses em situação de vulnerabilidade social através do programa Nossa Gente. Com acompanhamento familiar intersetorial, estão sendo atendidas mais de 30 mil famílias. O programa Nossa Gente ainda apoia municípios e famílias na superação da situação de emergência ocasionada pela Covid, repassando recursos aos municípios. Na fronteira do Brasil com o Paraguai, o Rio Paraná está com nível 4,5 metros abaixo da média registrada no ano passado. Isso tem prejudicado o escoamento da safra de grãos paraguaia, já que o rio é o único acesso que o país vizinho tem pela água até o Oceano Atlântico. A entidade que representa os exportadores do Paraguai diz que são quase 2 bilhões de reais em mercadorias paradas. Mais de 150 mil toneladas de grãos foram guardadas em barcaças no Rio Paraná nos últimos dias, pela dificuldade de transporte. Outras 600 mil toneladas estão em silos, sem qualquer previsão de transporte, informam os produtores paraguaios. Para que as barcaças se movam e a produção chegue aos portos, o nível do rio precisa subir. Mesmo sem chuva, isso pode ser possível. Nessa semana, produtores e transportadores paraguaios se uniram para pedir autoridades que a usina de Itaipu libere mais água do reservatório. No Brasil, o Itamaraty informou que está examinando o pedido do Ministério das Relações Exteriores do Paraguai. Compagás decide repassar para o consumidor reajuste parcial do gás natural. A AGEPAR, Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegados do Paraná, aprovou nesta quinta proposta da Companhia Paranaense de Gás, a Compagás, que prevê o repasse apenas parcial do aumento de 39% no preço do gás natural definido pela Petrobras. Assim, o percentual aplicado será de 21,2%, atualizando o preço do gás para R$ 1,005.674,00 de milésimo de real por metro cúbico, a vigorar entre maio e agosto deste ano. A nova atualização da tarifa deve ocorrer no fim do período, em agosto, com repasse ordinário semestral. Trabalhadores informais e inscritos no CAD Único, nascidos em junho, podem sacar a partir de hoje a primeira parcela do auxílio emergencial deste ano. O dinheiro havia sido depositado nas contas Poupança Digitais da Caixa Econômica no dia 18 de abril. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente sem custos para o usuário. Informações do setor agropecuário. Os preços seguiram firmes no mercado brasileiro no final de abril e começo de maio, mesmo com o câmbio mais fraco no período. Do lado dos fundamentos de mercado, as preocupações com o clima e possíveis impactos na produtividade média das lavouras de segunda safra seguem como principais fatores de sustentação das cotações. Com relação aos preços, na região de Campinas, São Paulo, referência para o mercado de milho, a saca de 60 quilos está cotada em R$ 106,50, uma alta de quase 1,5% na comparação semanal e um aumento de mais de 9% em 30 dias. Para o curto e médio prazos, maio, a expectativa é de preços firmes no mercado interno com as incertezas acerca da produção na segunda safra de milho e boia demandada interna, pesando sobre as cotações. Falando sobre isso, as cotações do milho em Marechal, R$ 98,00 a saca em Toledo, R$ 94,08. O café em coco com 1 kg renda em Toledo, R$ 11,03. Ainda nesse município, a soja, R$ 158,76 a saca e a saca do trigo em Grão Nacional, R$ 89,18. A saca do milho em Marechal está cotada em R$ 98,00. A soja está cotada em R$ 161,00. Trazendo também cotações do câmbio, influenciado pelo aumento da taxa Selic, juros básicos da economia e pelo alívio no mercado internacional, o dólar teve queda expressiva nesta quinta-feira, fechou no menor nível desde meados de janeiro. A bolsa de valores B3 operou em baixa durante quase toda a sessão, mas recuperou-se perto do fim das negociações e encerrou com pequena alta. O dólar ficou cotado em R$ 5,27, o euro R$ 6,36 também em queda, assim como a libra R$ 7,33 e o peso argentino R$ 0,05. O Bitcoin subiu mais uma vez 1,29%, R$ 302.687. A B3 subiu 0,3%, R$ 119.920 pontos. Falando da Mega Sena, nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso R$ 2.369, realizado nesta quinta-feira. Esta semana houve um sorteio extra em comemoração ao Dia das Mães. O próximo sorteio amanhã, sábado, pode pagar até R$ 20 milhões. As dezenas sorteadas ontem foram 0,4, 0,9, 17, 19, 37 e 60. Aqui na TV, 47 apostas ganhadoras, cada uma recebendo cerca de R$ 31 mil. A quadra, com mais de 3.400 apostas ganhadoras, recebeu cada uma cerca de R$ 603. Dez minutinhos para sete destaques para encerrar o nosso programa. Falando de esporte, o Fluminense empatou com o Júnior Barranquilla e segue líder do seu grupo na Libertadores. Após saga para chegar a Guayaquil, com escala em Barranquilla, time comandado por Roger Machado, conseguiu empate com o gol do garoto Kaique e volta para casa com um ponto na bagagem. O jogo teve arbitragem confusa. O jogo ficou em 1x1. Também tivemos ontem na Libertadores, o Alves Ridge vencendo o Deportivo Tátira por 2x0, Santa Fé e River Plate 0x0, Atlético Nacional perdendo para o Argentino Júnior por 2x0, e Laguaira e América de Cali ficando no 0x0. Na Sul-Americana, o Grêmio passeou sobre o Aragua e aplicou o maior goleado em competições sul-americanas. Em 27 minutos de jogo, o Tricolor já vencia por 6x0 na arena. Segundo tempo, fez mais 2x0 para fechar o placar em 8x0 pela Sul-Americana. Também tivemos ontem o Atlético Goianiense vencendo o Libertá fora de casa e assumindo a liderança do Grupo F. Com gols de Zé Roberto e Arnaldo, o Dragão coroou uma ótima atuação no Paraguai e assumiu a ponta na chave da Sul-Americana. Com 2 de Luan, Corinthians venceu o esporte Juan Caio e respirou na Sul-Americana. O meia confirmou retomada no timão e comandou a vitória no Peru. O Penharol continua a 5 pontos de distância. Além disso, tivemos ontem o Lanús vencendo o La Equidad por 1x0 na Sul-Americana. O Penharol venceu o River Plate do Paraguai por 3x0. Arsenal de Sarandí, 3. Jorge Wilstermann, 0. San Lorenzo e 12 de outubro, 1x1. Também tivemos ontem Liga Europa. Manchester United perdeu para Roma, mas fez uma final. Vai fazer a final da Liga Europa agora contra o Villarreal. O jogo terminou 3x2 para a equipe da Itália. O Arsenal empatou em 0x0 com o Villarreal e, por isso, então, a equipe espanhola chegou à final dia 26 de maio. Manchester United e Villarreal, final da Liga Europa. Falando de Campeonato Paranaense, comandado por Vitinho, o Atlético fez golaço no fim e venceu o Clássico contra o Curitiba. Vitinho fez um gol de cabeça e um golaço de fora da área. Vagninho anotou o único gol ao Viverde. O Atlético agora sobe para 5º e Curitiba estacionou na vice-liderança. Também tivemos ontem Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu o Clássico, mantém chance de classificação e eliminou o Santos. O Verdão agora precisará da ajuda do rival Corinthians na última rodada e o Peixe ainda corre risco de rebaixamento no Campeonato Paulista. Além desses jogos, tivemos um empate entre Novo Horizontino e Botafogo em 2x2, São Bento 2x1 no Inter de Limeira, Santo André 2x1 no Mirassol e a Ferroviária venceu o Ituano por 1x0. Final de semana de muitos jogos. No Campeonato Carioca amanhã, Flamengo e Volta Redonda, semifinal. O jogo será 9x5 e o Fluminense joga no domingo às 4h da tarde contra a Portuguesa. No Campeonato Catarinense tivemos a reviravolta. Chapecoense, que já estava na semifinal, vai ter que jogar novamente às quartas. Figueirense e Chape está marcado para domingo às 4h da tarde. Também teremos a final da Copa do Nordeste amanhã, o segundo jogo. Ceará venceu por 1x0 e recebe o Bahia agora em casa amanhã às 4h no Castelão. Também teremos, nesse final de semana, semifinais do Gaúcho, jogos de volta. Amanhã, o Colorado Internacional recebe o Juventude após perder por 1x0 no Beira Rio às 7h. O Grêmio joga no domingo, depois de vencer o Caxias por 2x1, na Arena do Grêmio, às 4h. Semifinal do Campeonato Goiano. Domingo teremos a Tético Goianiense e Grêmio Anápolis às 6h30. E às 4h, o Aparecidense e Vila Nova, jogos de volta da semifinal. Também teremos o semifinal do Campeonato Mineiro. América Mineiro e Cruzeiro vão se enfrentar no domingo às 4h da tarde. O primeiro jogo deu 2x1 para o América. E o Galo, que venceu por 3x0, recebe a Tombense amanhã, 4h30 da tarde. Rodada também do Paranaense nesse final de semana. Nona rodada começa hoje. Rio Branco e Azures às 4h, às 18h, FC Cascavel e Toledo. Amanhã, Cascavel-CR e Paraná às 4h, às 6h da tarde. Teremos Operário e Cianorte. No domingo, às 6h, dois jogos. Londrina e Curitiba, Atlético e Marcillo Maringá, melhor dizendo. Também teremos o Campeonato Paulista nesse final de semana. Décima segunda rodada e a última também. No domingão, Botafogo e Bragantino, Corinthians e Novo Horizontino, Ituano e Santo André, Mirassol e São Paulo, Ponte Preto e Palmeiras, Santos e São Bento, São Caetano e Ferroviária, Inter de Limeira e Guarani. Os jogos não têm horário confirmado, mas todos devem acontecer no domingo então. Final de semana também de decisões nos campeonatos europeus. No campeonato inglês teremos uma pré-vejada final da Liga dos Campeões. Manchester City e Tialce amanhã. Jogam uma e meia da tarde e também teremos decisão no Campeonato Espanhol. Barcelona e Atlético de Madrid, às 11h15. Ainda amanhã, Borussia e Leipzig, às 10h30 da manhã. E às uma e meia da tarde, Bayern de Munique e o Borussia Mönchengladbach. Jogos de domingo agora. Teremos na Europa, partida no Campeonato Espanhol, Real Madrid-Sevilha. Também jogo decisivo, às quatro da tarde. No italiano teremos jogão entre Juventus e Milan, 15 para as quatro. Campeonato Francesco, PSG, entre em campo domingo, às quatro horas, para encarar a equipe do Rennes. Principais partidas do final de semana. Assim a gente vai fechando o nosso Bom Dia Comunidade. Na sequência, amanhã comunitária com a Dani. Eu volto à tarde com o Na Escuta, às 16h. Tchau, tchau.